A senhora apresenta a Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins. O senhor apresenta a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em que realizamos aqui esta reunião. E agradecer-vos muito todo o trabalho e a forma como se tem empenhado com a Câmara na resolução e na gestão da cidade. Mas também agradecer-vos em particular o empenho que colocaram e que nos ajudaram na preparação desta reunião. Para aqueles que ainda não conhecem o modelo, esta é uma reunião formal do Executivo da Câmara de Lisboa, que tem uma especificidade face às restantes reuniões, é que só tem um ponto de agenda de ordem de trabalhos, que é a audição dos munícipes. Vamos então dar início. As regras da reunião são simples, por isso os munícipes têm três minutos para a sua intervenção e seguir-se-á depois uma resposta por parte do vereador respectivo, ou dos vereadores, ou dos serviços respectivos. A questão do Largo do Intendente, que é uma zona em que o processo de reabilitação foi mais profundo e que gerou um processo de dinâmica favorável, mais impressivo, nos últimos anos. Uma das áreas que o Presidente António Costa considerou como prioritária e que significou uma verdadeira transformação em toda a zona do Intendente. Uma boa notícia que posso dar é o início das obras, mais umas obras que vão iniciar do prédio. Sim, sim, Sr. Presidente, do prédio da sua Junta de Ferregeria, que vai iniciar em obras. Já foi feito o curso e prevê-se que a obra se inicie em Dezembro. Também estou a dar uma notícia, também, à Presidente da Junta em primeira mão. Passamos agora à fase de intervenção dos Presidentes da Junta de Ferregeria, abrangidos por esta reunião descentralizada. Eu chamo para a intervenção a Presidente da Junta de Ferregeria de Arroios. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar a presença do Sr. Presidente da Câmara de Doutor Verdade Medina, toda a avaliação e equipas de apoio, assim como o nosso aventurião, se apresenta a Junta de Ferregeria das Abridas Novas. Todos os municípios presentes, especialmente os fregueses de arroios e os meus colegas do Executivo da Junta de Ferregeria de Arroios. Quero mais uma vez agradecer a vossa solidariedade e empenho na criação deste novo espaço do Mercado 31 de Janeiro, uma nova loja do cidadão. O Intendente é hoje, sem sobra de dúvida, uma zona reconquistada a separar a cidade, um sucesso de reabilitação e de integração. Devemos salientar que finalmente está em curso a intervenção da EML no bairro das Colónias. Apelamos que façam pressão sobre a Administração do Transporte de Ferregeria no sentido de, pelo menos, fazerem a necessária limpeza e requalificação das estações existentes. Intendente, anos de arroios. Também quero aproveitar para fazer um agradecimento público aos meus camaradas do Executivo da Junta aqui presentes e aos ausentes que me têm acompanhado este meu percurso de quase três anos de freguesia. Bem-ajam, muito obrigada a todos. Viva a arroios, viva a cidade de Lisboa. Obrigado.